E chegou a hora da coluna, esse é o Ponto, com o jornalista Victor Pinto, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Victor. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos aproveitar já essa notícia aí, né, dessa operação lá em Lhéus, Victor, dessas duas operações que aconteceram nesses últimos dias lá em Lhéus. Como isso pode interferir? Será que isso pode interferir no resultado das urnas lá em Lhéus? Tem um ditado popular que diz, depois da queda, o coice. Depois da gente ter tido uma movimentação intensa na cidade na última semana, diante da Operação Barganha, agora a Operação Coronelismo. De fato, impacta muito a disputa da Prefeitura de Lhéus. O principal impactado, claro, é o Beto Lima, do PSD, o candidato do prefeito Marão. Lá na disputa, a polarização entre Valderico Júnior, do União Brasil, e Adélia Pinheiro, do PT, tende a se fortalecer com os fatos que têm ocorrido na cidade. Lamentável são os fatos policiais, o que não deve permear, em tese, uma campanha eleitoral. A gente também acompanha quem vai ser o beneficiado dessa situação, se vai ser o Valderico, se vai ser a Adélia. O certo é que o PSD recomendou, desde a última operação, que Marão voltasse atrás com a candidatura de Bento, o que ele não fez. Ele esticou a corda e tem levado até o fim. O Valderico tem também tentado tirar proveito dessa situação, diante de ser um aliado do governo do Estado. Mas o governo tem uma candidata lá, que é a candidata Adélia Pinheiro, do PT. Então, Carol, a ideia agora, a movimentação que a gente tem é de saber quem vai ser o maior beneficiado do voto de Bento, caso ocorra uma queda substancial da votação dele, que eu acredito que isso pode ocorrer, e se eles vão recuar com a candidatura até o próximo domingo, como o PSD quis. A gente percebe que o governo do Estado soltou a mão e o senador Alto Alencar, o PSD, também soltou a mão do candidato. Então, é Marão, o destemido, que agora banca a ferro e fogo a candidatura de Bento, diante desse noticiário de polícia. Vamos aguardar, então, no domingo, o resultado, né, nas urnas. E por falar já nessa reta final da disputa eleitoral aqui em Salvador, Vitor, você que tem acompanhado, como é que estão os ânimos dos candidatos aqui na capital? Eu acho que os candidatos estão ansiosos e nós também, jornalistas de política, na ansiedade, porque é diante do processo eleitoral que a gente consegue fazer as análises das mais diversas regiões do Estado da Bahia. Salvador tem uma campanha muito morna. Eu acredito que nós teremos uma campanha muito mais acirrada em Léus, como a gente citou agora, em Feira de Santana, em Vitória da Conquista ou até mesmo Camarçari. Vai ser muito mais emocionante de acompanhar do que em Salvador. A gente sabe que o cenário eleitoral de pesquisa é um retrato de momento, não necessariamente é o que vai vir no domingo, na urna, mas, diante do cenário que a gente viu, uma eleição morna. Vamos aguardar. Obrigada, viu, Vitor.